Mauro, você é o único argentino na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. Sim, sou. E você sente isso como uma responsabilidade, assim? Senti um pouco, sim, porque é verdade que a gente vem com muita expectativa e os cozinheiros argentinos estão com muita expectativa de mim, então é um pouco de responsabilidade, sim. Mas, embora o seu restaurante seja no sul da França, você se sente argentino ou francês? Não, eu no sul da França tenho um restaurante e não faço cocina argentino, mas tenho influências na minha cocina de produtos argentinos, por exemplo, um gelato de... gelato? Sorvete. Sorvete. Sorvete de match, por exemplo. Trabalhamos outros produtos da América Latina, como a quinoa, amaranto, que fazemos esta noite no menu. Sorvete de match, claro. Mas é claro que me sinto argentino no lugar. Sorvete de match. i na Argentina, vivi toda a minha infância toda a minha adolescência ali, mas faço uma cocina mediterranea, porque o restaurante está no Mediterraneo. E se fôssemos fazer um time de cozinheiros brasileiros, e dos nossos melhores, e os melhores da Argentina, e fosse uma coisa como o futebol, quem ganharia? Não, agora ganharia o Brasil. Porque acho que o Brasil nos últimos 10 anos, fiz uma ascensão incrível na gastronomia. Você acha que isso se percebe fora do Brasil? Eu acho, tem Alex na quarta posição este ano da lista, não é por nada. Eu comi o Alex, um dos melhores jantar da minha vida. Acho que, e não tem somente Alex, tem outros também muito bons, e não só no São Paulo, tem no resto do Brasil, e tem agora uma tendência, que é realmente trabalhar, e isso acho que é o importante da gastronomia brasileira, e que não tem ainda a gastronomia argentina, que está trabalhando com produtos realmente do lugar, locales. Por exemplo, eu estuve no Belen, no Belen a gente trabalha com produtos do Belen. No Rio, está começando a trabalhar, a procurar, procurar produtos de entorno no Rio. Mas por que você vai fazer em Belen? Eu fui no Belen, estou fazendo o meu livro. Ah, o seu livro? Sim, do Mirasur, mas no livro do Mirasur tem também minhas viagens com amigos. Então fui com muito amigo de Tomás, muito agrôs. Ah, que legal! Sim, fomos juntos ali na floresta de Belen. Muito legal, muito bonito. A viagem é fantástica. Ficamos com o Thiago. É com o Thiago. Fomos visitar o Thiago, e comimos também, é fantástico. Por isso que eu falo que a cocina brasileira está num momento impressionante. porque também tem a economia também. Isso permite ter um desenvolvimento importante. Tem as cozinhas, as melhores cozinhas do mundo, sempre que vem num momento de algum país. Mas no país está bem, a cozinha vai bem. A cozinha vai bem também. Não é sempre assim, mas é um bom indicador. Um bom indicador. E acho que a preocupação agora do brasileiro, que é começar a ver um produto de qualidade, isso é isso que se encontra nas mais grandes capitais gastronômicas do mundo. Você vai a Tóquio, tem um produto fantástico. Vai a Paris, tem um produto fantástico. Vem a New York também. E agora, no Brasil, você acha que é um produto fantástico. Essa é a diferença. Na Argentina, se está trabalhando para isso, acho que a gente vai... A carne já é melhor. A carne é muito bom, mas não pode fazer só uma cozinha de alto nível, tudo em torno da carne. E na Argentina, temos produtos maravilhosos. Imagina, na Patagônia, tem os melhores peixes que tem. Com águas frias, são peixes muito graços, mas não estão chegando frescos a Buenos Aires. Então, esse é o problema ainda da Argentina. Então, o Brasil está à frente nesse departamento? O Brasil está à frente. Aí está com o Peru, que está fazendo muita força atrás. Mas acho que são as duas potências hoje da América Latina, da Brasil e do Peru. Muito bem. Obrigada, senhor. Um prazer. Obrigado a você.